Imagine você andar quase 20 km ou mais um pouquinho de 20 km numa estrada ruim, de noite, escuro, sem sinalização, muito buraco, quatro pessoas dentro de um carro, você vai tranquilo conversando e chega no destino, você encosta o carro, de repente você vai dar uma ré para manobrar, estacionar o carro, quebra barra de direção. O que é isso? Livramento? Isso é Deus. Por isso, eu não me canso de falar para as pessoas, Deus, ele me ama muito. Deus também te ama muito. Então, quando a gente consegue entender o quanto Deus cuida de nós com amor, com carinho, o quanto Deus nos protege, deixando a gente sair e voltar para casa em segurança. Então, aprendam a amar a Deus a cada dia mais, aprendam a ser grato, principalmente quando as coisas dão errado, porque ser grato quando as coisas dão certo é muito fácil. Eu quero ver você ser grato quando as coisas dão errado. Então, muitas das vezes, o errado é livramento. Deus é maravilhoso, não tenha dúvida disso. Às vezes, não entendemos o querer de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, nos questionamos o porquê. Tem coisas que a gente não consegue entender naquele momento. Mas, acredite, ele vai estar sempre fazendo o melhor por todos nós. Que Deus continue nos abençoando.